Música Gente, nós estamos aqui na Esporte Mania para brilhantar ainda mais esse quadro maravilhoso que é viver com saúde. A arte em viver com saúde. Rafael William, eu quero saber qual é a novidade de hoje aqui no programa. Então Alexandre, a gente vai trazer um professor aqui dentro da academia, vai estar apresentando a academia, o pessoal aí de casa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a atividade física para terceira idade. A gente veio sem avisar ninguém na academia para pegar o pessoal de surpresa. Então vamos lá. A gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa vítima? Então Alexandre, esse é o professor Rafael Ribas, é um dos professores da Academia Esporte Mania. E ele vai estar falando um pouquinho sobre a importância da atividade física para terceira idade. E aí, tudo bom Rafael? Rafael, tudo bem Alexandre? Você é um prazer tê-lo de novo na arte de fazer amigos. Nossa, o prazer é meu. E eu gostaria que você abordasse então sobre esse assunto tão importante. Então, na verdade assim, o que as pessoas imaginam da musculação para terceira idade, é, primeiramente vem aquela coisa assim, ficar músculo grande, músculo grandão. E não é bem assim. A musculação nada mais é do que o músculo em ação. Tá ok? Então, não tem segredo nenhum. A gente vai trabalhar, a terceira idade deve vir fazer, a academia com certeza, a pessoa, todo mundo deve fazer, mas a terceira idade também, porque é um remédio natural, onde ela vai estar mantendo a saúde dela, postura dela, a parte funcional da terceira idade também. É, levantar, sentar, é, ir ao mercado, trazer uma sacola, tocar uma lâmpada em casa, subir uma escada. Então, é fundamental a parte da musculação e exercício aeróbico com a terceira idade. Melhorar o colesterol, pressão arterial, a saúde em si da pessoa. Diminui as dores de osteoporose, dor de não sei o que lá. Concorda? Com certeza, diminui. A musculatura forte, ela vai te dar resistência. Exatamente. Nós vamos trabalhar o equilíbrio, todas as musculaturas, tanto a parte anterior, como a parte posterior. É um equilíbrio que a musculação faz, que é importante o profissional vir atrás de uma academia, procurar um profissional qualificado para estar passando essas dicas, fazendo um programa, uma periodização para a terceira idade, começando com treinamento de adaptação, treino leve. São ciclos, né, que vai passando cada etapa até a pessoa vai evoluindo. Você é de casa, lembre, se quiser fazer uma atividade física com segurança, Academia Esporte Mania, Avenida República Argentina 1365 ou no site www.academiaesportmania.com.br Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. Rafael, valeu mais uma vez. E a gente volta a falar com você sobre, eu quero falar com ele, sabe o que, Rafael? Sobre aquela ginástica nas empresas, como é o nome? Ginástica laboral. Laboral. Nós vamos falar sobre ginástica laboral porque você que é empresário que está nos assistindo, deve ter, querer ter uma ideia do que é isso. E o doutor, doutor Rafael aqui, é só doutor, só estou cercado pelo doutor, vai estar falando com a gente aqui a respeito de ginástica laboral, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Valeu, Rafael. Confiança e saúde, respeito ao ser humano. Atendimento extra-hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular, cuidando do bem mais precioso, a vida. Confiança e saúde. Assistência domiciliar. 3262-9496. Paul sabe que não está atendimentonityça. E Godra já atende e sua mãe a direçãoPA política. Obrigado.